Este é o canal do Vovô Moleque, e hoje nós vamos falar sobre Monstros S.A. No tempo do Vovô! Ah, no meu tempo não existia o Monstros S.A. não, mas passava na televisão ainda quando era preto e branco, a família Monstro, que depois ficou conhecida como a família Adams, era muito legal! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de Monstros S.A. Número 10 E vamos começar com a diretora Hart Scrabble! Para ela, existem dois tipos de Monstros, os que dão medo e todos os outros. Mas não é de surpreender que ela pense assim, né pessoal? Porque afinal de contas, ela é mais assustadora da Universidade Monstros, Que medo! Número 9 Em nono lugar, o Art! Ele é um monstro muito esquisito com passado misterioso. De longe, ele é o membro mais diferentão do grupo Usma Capas, que foi o grupo que o Mike Azowski e o Sullivan formaram na Universidade Monstros. Número 8 Terry e Perry são irmãos que dividem o mesmo corpo, mas que maluquice! Se conseguissem parar de brigar ao menos um pouquinho, eles seriam capazes de juntar as suas cabeças e passar no programa de sustos da Universidade Monstros. Número 7 Em sétimo lugar, o Dom Carlton! Ele foi um excelente vendedor, só que ficou sem emprego, né pessoal? E decidiu voltar à escola para aprender novas habilidades e seguir uma sonhada carreira como assustador. Muito bem, Sr. Dom! Parabéns! Número 6 O Esguicho é o aluno do segundo ano, que tem o sonho de se formar na Universidade Monstros, como um grande assustador. Esguicho é curioso, pequenininho, gentil, ingênuo e bastante calmo. Ele que não me assusta nadinha! E agora uma paradinha para fazer o... Intervalo do Vovô! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês para o canal do Vovô Mulher crescer ainda mais. Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição. Eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que o Vovô postar um vídeo novo. E além de encontrar o Vovô aqui no YouTube, vocês podem me enviar um e-mail no vomulete.com E também encontrar o Vovô nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter. Pronto, vamos voltar para a nossa programação! Número 5 Em quinto lugar, a Célia! Ela parece uma medusa com características de polvo, tendo cobras no cabelo e um olho só no rosto! Que medo! Ela trabalha como secretária na Monstros S.A. e é a namoradinha do Mike Azalsky. Mas que namorada esquisitinha que você tem, hein, Mike? Número 4 O Randall é um monstro bem do Esquisitoide. Ele parece uma mistura de aranha com largatiche e camaleão. Com habilidade de camuflagem que pode deixá-lo invisível. O Randall é o segundo melhor assustador da empresa Monstros S.A. Ele só pede para o Sullivan, seu Randall malvadão! Número 3 Em terceiro lugar, a Burro! Uma garotinha que tem dois ou três aninhos de idade, que entra em Monstrópolis após Sullivan entrar no seu quarto. A porta tinha ficado aberta, né, pessoal? Por isso que ela conseguiu entrar. Ela é muito curiosa. A Burro adora brincar e sair correndo pelos lugares. Mas que fofurinha! Número 2 Em segundo lugar, o Sullivan! Ele é um monstro alto e peludo, com dentes afiados e dois chifres. E no primeiro filme, ele é o maior assustador da Monstros S.A. Sendo admirado pelo seu chefe e muito popular com todos os funcionários da empresa. Muito bem, Sullivan! Atenção, vovô moleque! Número 1 Em primeirão só podia ser ele, o Mike Azowski! Ele é um monstro baixinho e verde, com um corpo em forma de bola, onde fica todo o seu rosto. Composto por um único olho enorme e uma boca grande, com pequenos chifrinhos na sua cabeça. Ele é o melhor amigo do Sullivan, com quem divide o apartamento na cidade de Monstrópolis. Ah, eu adorei conhecer os personagens do Monstros S.A. E chegou a hora de ver como é que ficou o Mural de Amigos do Vovó! E eu quero muito agradecer a todas as crianças que me mandam fotinho por e-mail. O coração do vovô explode de tanta felicidade! E eu quero começar com esse mininão, que foi assistir o filme Half Wi-Fi. É o Felipe, olha que bonitão! Quem me mandou a fotinho dele foi o papai, o Gui. E na sequência, outro Gui é o Gui Moraes, esse bebezinho, fofinha. Quem mandou a fotinho do Gui foi o irmãozinho dele, o João Daniel. E pra fechar, vem esse garotão bonitão, é o João. Quem mandou a fotinho do João foi o papai, o Daniel Moraes. Um abraço enorme pra todos vocês, meus amigões. E se vocês também querem aparecer no Mural do Vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho. E a sequência de salves da semana começa com o Eduardo Soares, que é meu parceiraço, tá sempre por aqui. E eu quero deixar um salve muito especial pro Francisco Lúcio. Ele diz que adora o Vovô. Quem pediu o salve foi a mamãe, a Wani Santos. Um salve enorme pra você, Francisco. E na sequência, o Jean Pierre, que é o meu parceiraço do coração. Pro Pedro e o Mundo Automotivo. Um salve pro Vinícius Estúdio X-X. Um salve pra Ana Lúcia, pra Doros e Tibes. Pro Everton Neto, que tá sempre por aqui. Pro Fábio Manzel. Um salve pro Fernando Santos. Pro Vinícius Fonseca. Pro Gabriel Andujar. Outro pro Gabriel Andujar. As crianças podem pedir salve quanto quiser aqui no canal do Fofô. Um salve pra Jaqueline Red. Pra Justina Alva Rodrigues. Um salve pro Lucas Eduardo. Pra Maria Clara Ribeiro. Outro salve pro Matheus Games. Pro Matheus Felício. Pro Rafael Freire, que tá sempre por aqui. Pro Renilson Santos. Pra Rosalba Gomes de Lima. Pro Ryan Almeida, que é o meu parceiraço do coração. Pro Spider Memes. E pra fechar, pra Thaliz Martins. Um salve pra todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha. Dá uma curtidinha. E se inscreva no canal do Vovô Moleque.